A Pré-Xeca tá solta! Porra! A Pré-Xeca tá solta! Lugamento a preparada, mas com a vida contante A arte de estrondar, torre solta o meu fã Rascãozera é de primeira, de sexta, sexta-feira Meu corpo tá vazio, meu irmão tá de bobeira É que todo, todo, todo vai na pé, mas sabe como é que é A cocota tá terminando, é claro que ela me quer Quer, 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 é claro que ela me quer Na cama, na praia, nunca foi qualquer hora, em sancionamento Banheiro devorado, origemiro no escritório, no peatro Tô no bato de trás, até no meio da rua, se tu for sagaz Já noitado, matadouro, na piscina, na jacuzzi A intenção sempre é bater saco com a esposa Mais uma vez, a balão das estruturas O assunto é mulher noitada, loucura Mulherada tá louca, assim, tirando a roupa Mas a ciência é muito boa, até checa tá solta Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí